Música Controlada pelo Santander Brasil, a Santander Auto acaba de iniciar suas operações. A nova seguradora 100% digital tem foco exclusivo no segmento de automóvel, já alcança todo o Brasil e espera crescer com o apoio da financeira do banco. O site 4 Rodas, através da lista Eleitos 2019, criou um ranking das empresas que oferecem os melhores serviços em diferentes áreas. Entre elas estão as seguradoras Porto Seguro, que manteve a liderança do ano passado, alcançando a mesma porcentagem de 2018, 28%, e na segunda colocação, a Tóquio Marine, com 10%. A Sabeme voltou a ser alvo de órgãos de defesa do consumidor. A seguradora foi multada em R$ 14 mil pelo PROCON de Uberaba, Minas Gerais. Segundo reportagem publicada no Portal G1, o motivo para a multa foi a realização de descontos mensais na conta corrente de uma consumidora sem a devida autorização ou contratação de algum serviço. Além disso, segundo o PROCON, a empresa não teria feito a devolução da quantia descontada. A seguradora MAFRE leva diversos bens a leilão em novembro. Além de veículos, a seguradora fará leilão de eletrodomésticos sem uso, embarcação e máquina agrícola. Confira essas e outras notícias nos links na descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para continuar acompanhando as notícias e novidades do mercado de seguros. CQCS Destaque. Aqui você confere as notícias mais vistas da semana.